Vamos falar de cultura. Temos duas notícias interessantes aqui pra vocês comentarem. A primeira fala de um vídeo divulgado pelo deputado estadual Arthur Duval. O Mamãe Falei criticou o filme Bacurau, filmado aqui no interior do estado. Vamos ouvir um trecho da crítica do deputado, o porquê ele não gostou do filme. Faltou a verbalização da afirmação nordestina. O filme não é sobre o nordestino ali, resistindo e dando pau no americano. Faltou ali o Lunga com uma peixeira, falando pra o americano, agora tu tá fudido, rapá. Eu passei a vida inteira comendo rapadura, passando sede aqui, pra abaixar a cabeça pra um comedor de chucrute. Aí alguém fala, não, não é comedor de chucrute, isso é alemão. Ah, mas tanto faz, comedor de bacon então. Faltou isso, cara. Mas o filme é uma porcaria mesmo. O filme é terrível. Mas você concorda com a crítica dele? Não, eu comparto que em relação a porcaria, aquela ex-atriz, Sônia Braga, Sônia Braga que tava passando fome lá em Nova Iorque, veio aqui pra pegar um dinheirinho da Lei Rouanet, terrível. Não tem quem aguente, não conseguiu nem ser indicado pelo Brasil pra ser uma possível indicação do Oscar. O governo do estado, ele gastou 90 mil reais lá pra lançar esse filmete lá por parelho. Foi evento político lá de Francisco PT. Eu vi, eu tinha tanta expectativa em torno desse filme que eu fui ver, achei um filme, mais um filme. Você dormiu? Eu não vi essa coisa toda não. Mas essa crítica que ele fez aí não procede porque tem muita coisa de matuto mesmo. de ter a questão de peixeira e tal, isso aí tem no filme. Então, eu acho que mamãe falei, o Arthur, acho que tava... Como é que eu vou aparecer hoje? Vou fazer um vídeo. Mas devia ter criticado alguma coisa mais importante. É, acho que ele... O que é esse filme? Acho que ele abriu a janela. É de quinta categoria, Fábio. Como é que eu posso brilhar mais que o sol? Ainda nessa agenda cultural, o escritor, cantor e compositor Chico Buarque afirmou hoje que o Brasil é atualmente governado por loucos. Ele fez a afirmação em um vídeo enviado à cineasta Petra Costa, diretora do filme Democracia em Vertigem, dirigida por ela e que foi indicado ao Oscar. Eu até concordo com o Chico Buarque, que sim, tem loucos, mas me incomoda a cegueira, sabe? Se você pesquisar no Google assim, Chico Buarque critica a política econômica de Dilma, não vai aparecer nenhum resultado. E aquilo ali foi uma loucura. A política econômica de Dilma, que colocou milhões no desemprego, que fez o PIB sair o crescimento de 7,5 para uma retração de quase 4%. Eu não lembro de ter visto Chico Buarque criticar essa loucura, essa insanidade, né? Assim, me incomoda muito ver gente que só vê a loucura. Não, aquilo ali é loucura. Aí se vira e tem uma loucura ao lado. Não, isso aqui não é loucura, não. Gustavo. Chico Buarque é aquele artista que já morreu, mas esqueceu de enterrar. E aí ele fica perambulando. Quando a gente lá no interior, falando do interior, vamos falar do filme Bacurau. Quando no interior a gente tosse a cabeça de uma galinha, a galinha se morrer, ela sai correndo sem direção até tombar. Chico, ele tosseu no pescoço dele mais ou menos na década de 80, ele tá correndo sem direção e ainda não tombou. Basicamente é isso. Eu lembro só de... Pra comentar sobre ele, eu só lembro de um título de uma música dele. Gálice. Vamos à nossa entrevista. Afasta de mim. Gálice. Jornal das Seis. Entrevista. Que verdadeira de você. Atendendo a uma história... Aquela João e Maria, eu acho lindo. Não tem a João e Maria? Constituição, pra mim, é a coisa mais linda que tem. Não, é a música popular brasileira. Aí quando ele escreveu Estorvo, que foi o primeiro livro literário dele, aí ele entra numa fase de demência e continua até agora.